Bom, queria agradecer primeiramente em nome da Aromitalia, né, por estar participando desse momento maravilhoso, dessa expansão maravilhosa da Ludes, que desde o início a gente acompanha ela aí, Deus da época, que era aquela pessoa que não tinha medo de fabricar um sorvete, de fabricar um gelato, e hoje está nessa mulher, nesse poder todo, nessa potência que vem se tornando aí, e eu acho muito lisonjeante a gente poder participar disso, estar presente, não só como um parceiro, um fornecedor, mas como um amigo, sempre poder estar auxiliando ela nesse crescimento, nessa desenvoltura toda. Então, em nome da Aromitalia, de todos os fornecedores aí, a gente gostaria de agradecer imensamente o convite, o poder de participar dessa confraternização, dessa expansão maravilhosa, e desse sucesso que vem acontecendo aí, espero que venha cada vez mais crescendo e crescendo junto com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho